Nunubico vai reforçar o plantel da equipa Movistar em 2017. Com 22 anos, o corredor natural de Viseu chega ao peletão World Tour. Nunubico despe as cores da extinta Klein Constância para correr ao lado de Nairo Quintana, Alejandro Valverde e do compatriota Nelson Oliveira. O jovem corredor tem no currículo o título de campeão nacional sub-23, conquistado em 2015 na formação Rádio Popular Boa Vista. Com o anúncio de Nunubico, a equipa Movistar fecha a lista de 28 corredores que vão para a estrada em 2017.